Ah, então tá bom, vai lá, vamo. Aê, pai, vamo, vamo logo. Bora, pai, bora, entra logo, cara, bora. Bora, bora. Ó, segura aí que eu vou pisar fundo, hein. Beleza, vou botar teu cinto logo. Ó o quebra-mola, hein, pai, segura aí. O quebra-mola, meu filho? Eu sei, segura aí. Bora, 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 bora. Agora eu vou pisar fundo. Nossa, meu filho, você corre muito. Vou deixar você andar de carrocinha, mas não. Eu ando normal, é porque é você que já tem o pé de tartaruga manca. Ai, ai. Aí, pai, ó, chegamos, já vou tirar o cinto. Bora. Rapaz, você tá andando bem, só tá pisando muito fundo. Vamo nessa. E aí, pai, vambora? Vamo nessa então, meu filho, ó, acelera pouco aí. A gente não tem pressa de chegar em casa. Eu tô ansioso pra chegar em casa logo. Quê? Não, não, pelo amor de Deus.